Olá pessoal, estamos aqui novamente para mostrar nossos vídeos semanais. Este caso de hoje é interessante, porque foi um trabalho que eu realizei em uma senhora que eu adoro muito. Ela é muito minha amiga, a gente se dá muito bem, ela é divertida e ela quase que exigiu que eu mostrasse o vídeo dela. Querida, está aqui o seu vídeo, só que como eu te falei, não vou mostrar seu nome, nem vou mostrar seu rosto. Tá legal? Mas você e eu sabemos de quem se trata. Tá legal? Então vou contar a nossa história aqui para a população da nossa classe odontológica e para a população em geral, de quando você chegou no meu consultório com essa prótese que a gente está vendo aqui na tela, que ela estava presa apenas pelos dois incisivos centrais e um deles já estava com a raiz quebrada. Eu lembro perfeitamente que ela chegou chorosa, ela chegou reclamando, desanimada com os dentistas. Por quê? Porque o profissional falou para ela que para corrigir a boca dela, ela tinha que nascer de novo. Gente, se tem uma coisa que a gente não pode falar para o paciente, é desanimá-lo. A esperança é a última que morre em qualquer pessoa. Não tem que falar isso que o profissional falou para ela. Você tem que nascer de novo para poder ter os dentes bons. Não é assim. A gente está no consultório exatamente para resolver os problemas que nos aparecem. Se você não consegue resolver, manda para o colega. É muito mais honroso do que deixar uma pessoa que na época tinha 73 anos totalmente deprimida, porque ela entrou em depressão e quando ela surgiu no meu consultório, aí sim realmente nós fizemos essa nossa parceria, esse meu cliente se transformar em uma grande amiga. Então era assim que chegou a situação dela na época. Teve vários contratempos porque ela tinha granulomas e a gente coloca implante sobre granuloma, acontece o problema de não rejeição, mas não ócio-integração, às vezes infecciona o implante, às vezes aquele granuloma se transforma em um cisto ou já é um cisto. Então os contratempos existem e a gente está no consultório exatamente para resolver qualquer contratempo. Então vamos ao caso. E foi assim que ficou o caso dela assim que eu acabei de colocar os implantes. Já falei para vocês que perdi o implante, tive que reposicionar, tive que recolocar. Então teve alguns casos aí que não entra na nossa questão nesse momento. Na região anterior eu tive que colocar a cone morse porque na época era um dos implantes mais estreitos que existiam. E na região anterior eu queria que tivesse uma boa deputação dos incisivos, mesmo tendo uma reabsorção acelerada como aconteceu com ela. Mas eles não ficaram paralelinhos como quando eu coloquei a primeira vez. E aí tive que fazer sobrefundição em alguns que eu vou contar através do transcorrer da minha palestrinha aqui. Então era assim que ficou os implantes. E ela voltou depois de 10 anos. Olha aí. Fiz outras coisas logo antes, mas para fazer essa manutenção que eu vou mostrar para vocês hoje foram 10 anos. Na verdade a gente tem que utilizar, eu acredito que seja de 3 a 4 anos para estar se fazendo uma manutenção para retirar toda a prótese, todos os componentes protéticos e limpar os implantes. Na época eu fiz o que me ensinaram. Precisa colocar alguma coisa no parafuso, pessoal? Não, não precisa. É só botar o componente com o implante e é tudo certo. Bom, depois de 10 anos, na hora que eu tiro o parafuso, olha como que está o parafuso. Isso fede. Isso tem mau cheiro. E os pacientes reclamam. Falaram, e aí, será que está apodrecendo o meu corpo? Não, é porque entra a bactéria dentro do implante. E eu vou mostrar para vocês como é que soluciona esse problema. Certo? Olha lá. Bem sujinho, inclusive, de baixo. Por quê? Porque ela não conseguia limpar. Ela limpa, mas ela não estava conseguindo limpar. Estou tirando ali o tártaro dos componentes protéticos. Olha lá vocês. Isso que eu estou mostrando é importantíssimo. Eu estou marcando o vestibular dos munhões estándares. Isso daí são rosqueáveis. E cada um desses munhões eu retiro e coloco em uma caixinha específica com o nome dele. Porque senão, se eu misturar esses munhões, vai dar uma canseira. Depois, para você colocar no lugar certo, vou te falar. Bom, ali, aquela peça que vocês estão vendo eu tirar, chama a Batman Standard. Olha como é que ela já vem suja lá de dentro. Isso não foi a culpa dela. Isso daí está... É um transmucoso essa peça. Então, isso com 10 anos na boca, é lógico que ficou sujo. Estou usando o que aí para limpar? Escova interproximal. Olha lá. Usando ela para limpar os implantes, só. E ela sai. Eu uso 3, 4 escovinhas dessas aí, ó. E aí eu estou contando a história da nossa vida com ela. E ela está sorrindo enquanto eu estou trabalhando. Quer dizer, não dói nada. Mesmo que se vocês vejam sangrando ali. Não dói nada isso que eu estou fazendo. Olha lá. Aquela ali é uma peça que praticamente eu construí através de um úlculo para poder retirar esses Batman Standard. Porque eles têm a conformidade. A plataforma deles é igual a do implante de sextavado externo. Isso que vocês estão vendo. Acabei de colocar pasta lisanda. Mas você coloca o mínimo possível. Olha lá. Para não extravasar. Você coloca só na rosca. Mas uma quantidade ínfima. Para quê? Isso daí vai servir como se fosse uma junta. Igual existe junta de motor. Uma junta entre o componente protético e o implante. Isso vai evitar que tenha bactéria. Que pasta que eu usei? Pasta zinco e enólica. Mais conhecida como pasta lisanda. Ali estou retirando a Batman Standard. Eu não vou mostrar um por um, senão fica muito demorado. Olha lá. Olha como ele já está. Ele está sujo. Por quê? Porque não tinha nada entre ele e o implante. E na hora que você joga ar ali, sai um mau cheiro danado. Com essa pasta ou o que eu estou colocando, isso evita esse mau cheiro. Agora o que eu estou tirando são os componentes dos cone morses. Olha lá. Eu tive que angulá-los. Fui usar a primeira escovinha, uma muito grossa. Aí tive que usar uma escova interposição mais firme. Acabou sangrando. Mas não que comprometesse o trabalho. Olha lá. Coloca ele em posição e vou bater. Olha lá. É tipo um martelinho que tem teflon na ponta, né? A gente põe em posição. E assim, você tira um componente, limpa o implante. Você vê que o cone morses sai limpo. Por quê? Porque o cone morses evita que entre a bactéria. Essa daí é a vantagem do cone morses. Certo? Só que o problema é ele ficar soltando. Isso que é um saco, né? Bom, coloca ele em posição novamente. Não precisa colocar pasta nenhuma no cone morses. Vocês estão percebendo, hein? Bato. Isso eu vou fazendo de implante por implante. Em todos os novos implantes dela, né? Esse daí foi um que ficou tão fora do paralelismo que eu tive que fazer uma sobrefundição em prata. Certo? Por que prata? Poderia ser em ouro. Mas aí já ia onerar. O ouro seria o ideal. Mas em prata é mais barato. E também dá mesmo assim. Mecanicamente fica igual. Eu estou dando uma polida lá com a borracha. É bom vocês terem uma borracha dessa de polir metal. Porque numa situação dessa, dá para você estar polindo também aquele componente que está... Aquele componente protético que está oxidado, né? Lava com clorexidina 02. Olha lá a quantidade de pasta lisanda na rosca. Muito pouco. Se eu ponho bastante, extravasa. Como é que eu vou tirar isso entre a união do componente protético e implante? Dói para tirar. E ainda vai sobrar alguma coisa lá dentro. Que depois, em pouco tempo, ela vai estar voltando no consultório com problema na gengiva. Olha lá. Coloquei em posição e bati. Olha lá que legal. Certo? Mesmo tendo sangramentinho ali, não é problema. Porque na hora que o Cone Morse veda, ele veda tudo. Mesmo que ficou um pouquinho de sangue lá dentro. Não vai sair mau cheiro, não. Coloquei a peça em posição. Provando, né? Coloco um parafuso longo, logo em seguida, para poder manter a posição. E aí, ó. Isso daí, com o que eu vou cimentar essa prótese? Pasta zinco enólica. Ah, mas não vai parar. Vai parar, porque são quatro parafusos que seguram essa prótese. A função dessa pasta é só servir como uma junção, né? Entre a prótese e um apoio. Entre a prótese e o componente hipotético. Olha lá. Levo ele em posição. E aí, nesse momento, que eu coloco até um parafuso longo. Ela fecha em oclusão, para ver se está correto. Aí, eu coloco um parafuso longo. E assim, vou colocando os parafusos menores. Os parafusos longos é só para segurar a prótese em posição. Porque só põe um parafuso pequeno lá. Como é que eu tiro ele lá de dentro? Aí, nos parafusos de retenção, eu coloco silicone. Pode ser o silicone de moldagem mesmo. Não tem problema. É pouquinho que você vai colocar. Olha lá, está vendo? Olha. Uma quantidade ínfima. Olha lá. Nesse momento, eu tiro o parafuso longo. E vou com o parafuso pequeno. Porque eu já coloquei os outros três parafusos. Lavo lá dentro. E deixo o larexidina lá dentro. Isso é importante. Porque na hora que esse silicone junto com o parafuso entra em posição, ali você já tem uma certeza que tem um antisséptico muito potente lá dentro, que é a clorexidina. Dou um torque com um torquímetro de 20 N. Eu não dou de 10 N, que é muito pouco. Na onde são o top, a região dos parafusos, a cabeça do parafuso, eu coloco o silicone e em seguida vou com uma restauração provisória por cima. Olha lá. Ali no caso eu usei o contosol. Isso eu deixo por um mês. Aí depois ela volta e vou vedar na onde os parafusos com resina. Tirando o excesso. O sorriso dela não é alto, é um sorriso baixo. Olha lá. Tirando o excesso de pasta alisandra. Mas vai sair? Não vai sair. Ela ficou 10 anos com pasta alisandra, hein? 10 anos. Se fosse fosfato, ia ser um caos para poder tirar. E aí, o sorriso dela é muito largo, aberto, bonito. E como eu te prometi, querida, está aí o nosso vídeo e espero que o mundo inteiro veja o nosso vídeo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado por estar nos seguindo no YouTube, nos seguindo no Instagram. Não esqueçam de dar o seu joinha, fazer sua inscrição no YouTube. E aqueles que não estão nos seguindo, passem a nos seguir. Obrigado, fiquem com Deus e até mais. Obrigado. Obrigado.